oi pessoal pessoal é mais um vídeo de replante né porque é um dos pedidos um dos pedidos mais frequentes aqui no canal é como é que faz replante como é que faz replante então eu tô com essa cateleia aqui ó com esse corte para fazer o replante ó já começou a soltar a brotação bem aqui ó já tá já tá começando a emitir raízes nova então agora é a hora aí esse replante pessoal eu vou fazer diferente dos outros assim o substrato porque eu costumo usar carvão, casca de pinos, brita, caco de telha, às vezes fagno e hoje pessoal hoje eu vou usar só o caco de telha ó certo bem rapidinho pessoal o vaso sempre do tamanho assim adequado né o tamanho da orquídea é sempre proporcional assim o vaso não pode ser muito grande porque a orquídea não gosta de vaso grande aí aqui eu vou fazer assim pessoal ó vou colocar uma camada de caco de telha basicamente é a mesma coisa pessoal mas como tem sempre tem gente nova chegando sempre tem gente começando no cultivo e tem dificuldade então vamos atender a todo mundo né pessoal aí ó aonde tá deixa eu ver se tá focando aonde tá saindo a brotação nova é a frente da planta então como é que vai fazer a traseira é a gente encosta na borda do vaso deixa eu arrumar aqui que já eu mostro pra vocês aqui pessoal ó a traseira tá aqui ó encostada na borda do vaso e aonde tá saindo a brotação que é aqui ó fica virado pra frente tá vendo ó pra quê pra que a orquídea tem aqui ó três dedos de espaço pra ela crescer certo pessoal então aqui ó agora é só completar com o substrato que eu tô usando aqui no caso aqui é o caco de telha só caco de telha ó pedaços grande pessoal pra quê pra que fica um substrato bem airado bem drenado pra que haja ventilação nas raízes eu não gosto de usar aquele substrato muito pequeno que as raízes fica sufocada eu prefiro usar assim substrato grande pedaço é de substrato um pouco grande pra poder as raízes ventilar e também sempre uso vaso furado porque isso é ajuda na pra secar né na hora que a gente faz a rega o substrato não vai ficar muito tempo encharcado porque a orquídea nenhuma gosta de ficar encharcada aí aqui você vai acomodando aí aqui ó muito importante na hora de fazer replante você ter esses amarrilho ó pra ajudar você afirmar a planta também eu sempre gosto de colocar a haste essa haste aqui pra pendurar porque ela já vai me ajudar igual aqui ó aqui eu já vou amarrar ó ó o lugar de amarrar é sempre na junção ó da folha e do bubo pra não machucar pra não machucar se eu amarrar se eu amarrar aqui no meio pode machucar o bubo deixa ele marcado então pessoal ó coloca um palitinho de churrasco é muito importante que você deixe a planta firme ó deixar a planta firme porque a orquídea ela só ela só enraiza se ela se sentir firme é que você vem amarrando ó ó se você tiver certeza que sua que sua planta tá firme pronto com certeza que você vai ter resultado rapidinho então ó ficou firme agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês olha aí pessoal ó a traseira da planta tá aqui ó encostei na borda do vaso né aqui deixei a frente virada ó tá vendo a brotação nova ó tá aqui que a planta vai ter esse espaço todinho aqui ó pra percorrer né pra crescer certo ó lembrando também pessoal que a orquídea não pode ficar enterrada no substrato ó tá vendo que dá pra ver o rizoma da planta ó rizoma é essa parte que liga um bubo no outro ó você não pode tipo enterrar a planta até aqui sufocar certo então tá aí ó esse é um híbrido deixa eu ver se dá pra ver a a identificação dela ó a identificação dela é essa aí ó certo pessoal então mostrando pra vocês que sempre me pede mais um replante de catleia ó vaso sempre bem furado substrato grande pra que haja ventilação nas raízes e as raízes possam entrar né e se firmar no substrato tá aí pessoal aí eu vou mostrando o desenvolvimento dela pra vocês se ficou alguma dúvida é vocês podem perguntar que eu respondo e se ficou barulho de vento pessoal é porque aqui tá ventando muito aí não tem como evitar né porque eu faço vídeo aqui no quintal aí não tem como controlar às vezes o cachorro late o gato mia às vezes fica ventando muito entendeu às vezes o carro tudo o ovo passa mas assim o que eu quero passar pra vocês eu acredito que passei né vamos fazer o replante de catleia no caso hoje eu fiz só com cacos de até o próximo pessoal qualquer coisa é só perguntar eu tô eu tô eu tô